Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4, jogando aqui com o nosso maravilhoso Irã. E galera, let's go, let's go, né? Bem, oh, oh, 50% é ruim, nos dois é bem ruim. Meu Deus, 63 pontos, 80, uau, vou precisar de muitos pontos de poder político. Pensa um pouquinho. Ok, galera, ah, felizmente eu não consigo descer aqui ainda, tá? Nós vamos precisar desses pontos de poder político aqui. Era isso que eu tava pensando ali, tá bom? Ah, tungstênio, quero eu pegar ele? Não, tá? Não. Deixa isso aqui da maneira que tá por enquanto. Não vou pegar tungstênio só pra fabricar nossas artilharias aí, não. Até porque a gente sabe que não vamos precisar de tantas artilharias assim pra suprir esses caras, né? Inclusive, vou meditar ele, duplicar. Vai ser 10W com suporte, né? Vai ser um carinha de elite aqui. Em particular, nós já vamos melhorar ele assim um pouquinho, né? Eventualmente, nós vamos colocar suporte, que por enquanto a gente não tem. Ah, deixa eu diminuir a quantidade de gente aqui. 10 desse, eu quero treinar o máximo desse aqui também, tá? Você pode subir. Pronto, subiu. Pode vir pra cá e pode vir pra cá. Deixa esses treinamentos aqui em paralelo. 10 e 10, eu acho que pra mim tá ok. Perfeito. Deixei as coisas acontecendo. Então, agora os equipamentos que eu for produzindo. Eles vão parar na mão desses caras aqui, ao invés na mão desses caras aqui. Isso pra mim tá ok. Enquanto deixa assim, tá tranquilo. Agora, nossa, eu sabia que eu ia precisar de muito ponto de poder político. Infelizmente, eu tô perdendo tempo aqui, galera. Perdi pelo menos 70 dias aqui. Mas tudo bem. Cara, a quantidade de exército que esse cara dropou aqui. Uau! Bem que eles não estão bem treinados, né? Faltando equipamento lá pra ele, como vocês podem ver. Tá faltando coisas, né? Faltando coisas. Mas ele dropou um monte de exército ali, inclusive montanhistas. Ter montanhistas nessa região aqui seria maravilhoso. Uma coisa que eu ainda estou me dando o luxo de ter, tá? Eu não tenho montanhistas ainda. Talvez eu pesquise, eventualmente. Mas não por enquanto. 166 pontos. Eu tinha calculado. Deixa eu... 90, 90, 150. Não, 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 não. Não daria, não daria. De qualquer forma, eu tenho que fazer isso. Daria ali de uns 240, 250 pontos. Mais ou menos. Definitivamente não daria. Tá bom, tá bom. Tá bom. Acho que estamos no caminho correto aqui, galera. Três fabricazinhas aqui, fazendo isso aqui. Eu adoraria ter nossa agência por enquanto. Enquanto não dá. Enquanto não está sendo possível. Então vamos devagar aqui. Eu tenho que vencer esses caras na bruta. Talvez a próxima batalha a gente não precisa vencer na bruta. Sei lá. Vamos testar. Vamos ver o que vai dar. O tutu. Bom. Ok. Você desapareceu. Pena. Sinto muito por você. A gente está com esse cara, com esse cara. Não precisa de nada muito mais do que isso. Dessas bases. Valeu a fiscalização. Vai porque esse vídeo não é ruim. Vai porque esse vídeo definitivamente não é ruim. Se eu não me enganador, eventualmente A gente vai querer isso aqui Pegamos 200 pontos O Japão declarou guerra, enfim Tranqueira acontecendo, né Ah, eu já peguei isso aqui automático Não, né Não, tá mostrando que eu posso pegar, né Certo Isso, galera Tá, agora eu quero descer aqui Porque eu realmente preciso do meu slot Isso aqui atrasou um pouquinho, gente Mas vamos lá, galera, o que que acontece Nós não podemos mexer muito Na tensão mundial, certo Nós não podemos mexer muito na tensão mundial Eu tenho que justificar aqui Exatamente, esse cara tem 30% Ah, exatamente Justifiquemos aqui 30% a mais, 305 dias Daí a gente justifica aqui Pagando ali 90% a mais 91 pontos Uma porcaria, mas tudo bem 455 dias, mais de um ano Pra poder declarar guerra nesses caras Ah Por isso aqui estamos Será que eu não posso deixar a justificativa assim? Porque isso aqui é o Iraque Eu vou Eu vou arriscar Eu vou deixar dessa forma Não é a maneira correta, galera Eu vou deixar Vamos arriscar, tá? Não arrisca, não petisca Então vamos Então esse cara aqui Eu vou poder Eu vou poder invadir ele com 305 dias Esse cara aqui Eu vou invadir ele com 455 dias Ok Isso aqui em um ano Isso aqui em um ano e meio Uma coisa assim Ah, galera O pau O pau tá Tá arrebentando ali, né? O negócio realmente Tá ali Assim Insano O mais importante É que esses caras Não sejam Garantidos por ninguém Inclusive Tá rolando? A União Soviética Tá sendo sua amiguinha Entendi direito Enfim A União Soviética Não se meta Porque senão Eu vou ter que arrebentar A cara dela, né? Ah, por que Que o equipamento Não tá vindo pra cá também? A nossa produção Realmente tá baixa Eu preciso produzir Um pouco mais Oito equipamentos Só por dia Não tá bom Preciso de mais fábricas Definitivamente eu preciso Mais 70 dias Pra ter mais uma fábrica civil Que maravilhinho Fábrica civil Eu preciso de mais duas fábricas civis, né? Construir mais uma Não adiantou nada Ah, uma vez Nós comunistamos aqui A galera não tá comprando mais Ah, na verdade tá Que raio de motivo Eu perdi Uh, economia civil Eu tenho que trocar Um, pronto Já achei Tem que trocar isso aqui Pra economia de guerra RIDO, aí Eu deveria ter feito Ah, pegamos isso aqui, né? Isso aqui é lindo Maravilhindo Hum Eu quero agora Pesquisar isso aqui Vamos pesquisar Vou E aí? A guerra tá rolando Seria Muito bom Enviar diplomatas Pra esse cara A gente vai conseguir Ah Não aceita Não aceita Não aceita, tá bem? Interessante Todo mundo tá meio Ressabiado, né? Que coisa Japão, deixa eu ver Por que que você não aceita 221 por causa 221 por causa do Motivos estratégicos Pra ser hostil Why? Entendo Bom Você só não gosta Muito de mim mesmo Ok Em particular Eu preferia mandar Pro Japão Já que eu não tô conseguindo Eu vou mandar pra China Isso aqui Melhorar a relação E eu prefiro Eu preciso enviar Meu diplomata Pra China Que a gente comece A juntar aqui Nossos pontos de experiência De exército Ponto de experiência De exército Pra gente Vai ser bem Valioso Então vamos fazer isso E assim que a China Aceitar isso aqui A gente vai Clicar ali Tá bom? Ah, promessa de pasto E promessa da imprensa Aquele ali Propagando de guerra Eu ainda não consigo fazer nada Isso ali tá ok Isso aqui eu já mudei Ah, eu não preciso Daquilo ali ainda Conceito de edificação Já foi Isso aqui tá ok Vamos descer aqui Maravilhinho Ok Ah, muito bom Melhorar a relação Com você também Vai Fazer nada E é só 10 pontos Tá, você já aceita Você não aceita Nem sei se aquele cara Vai aceitar O fato é Eu preciso dos pontos de experiência Então Vou mandar isso aqui Porque eu realmente preciso Enviados com sucesso Falando nisso Eu adoraria Treinar esses caras aqui Que se tá faltando treinar Por favor treina aí Vamos ver como é que tá Aqui nossas divisões Galera Esses caras Esses caras colocaram Muitas divisões aqui Eles tem montanhistas O fato de eles terem montanhistas Aqui me preocupa Ah, eu não estou conseguindo Treinar mais nada O que me preocupa Mais ainda Diminuir isso aqui um pouquinho Tá Eu quero dar Preferência De equipamento Pra esses caras aqui Porque assim Eu vou começar A modificar esses caras aqui Colocando suporte Coiseiras dentro deles Eu vou ter divisões Passando sentido Ah, você poderia trocar as divisões? Eu sei que poderia Mas Me sinto melhor Fizendo assim Bom A batalha tá rolando Nossa experiência de exército Agora tá fluindo Tá vendo, galera? É muito bom, tá? Principalmente pra Pra mim De fato Eu preciso Eu não consigo Ah O fato de eu De eu estar enviando Pra China Eu não consigo Enfiar O Japão De eu me odeia É a vida A vida Tentei ser amigo dele Não quis ser meu amigo Enfim Ah Vamos pegar isso aqui agora A gente tá pegando ali Defesa encurralada Que é maravilhosa Precisamos muito Daquilo ali Ah Invadir isso aqui Vai ser Bem trabalhoso A Turquia Eventualmente A gente vai querer invadir Mas não por enquanto Afeganistão aqui também Vai ser bem complicado Tudo bem É, o Afeganistão Vai ser bem complicado Olhando ali agora, galera De fato Vai ser bem complicado A China Infelizmente Eu não posso fazer muito Além de enviar O que eu já enviei pra eles Tô sofrendo Atrito insano aqui, né? 40% de atrito Uau E vocês? 9% Eu sinto que esses caras São mais espertos Que vocês, China De verdade, tá? Coloca zilhões de exércitos Que não conseguem Lutar de fato Pra ficar sofrendo Atrito e boa Com certeza A China vai perder O importante Que a gente tá ganhando Experiência de exército O que é isso? Não manchuco Vai rolar Claro, mas não vai rolar Daqui a pouco A gente pode declarar Guerra nesse cara Metade Mais ou menos Do tempo Aqui, ok O Afeganistão Vai ser um pouco mais tarde O Afeganistão Vai ser mais difícil Declarar a guerra As certificações são boas Vamos continuar descendo Porque eu já tô aqui, galera Tá, eu já posso criar Minha agência Vamos parar aqui E criar a nossa agência Realmente preciso da agência Ela é bem mais importante Do que uma fábrica a mais As agências e as evoluções Nós vamos colocar aqui Definitivamente são mais importantes Ah, eu preciso de mais agentes também Também preciso de mais agentes Eventualmente Bom, já vou entender O que vai acontecer Ah Ah, só tem um cunhão Tá descendo ali Isso Proporção de recuperação de visão Legal Realidade E são coisas que eu ganhei Do meu foco, né Não tem nada fora da casinha aqui, não Ok De fantaninha Proporção de recuperação São todas as coisas Nós queremos Eu fiz sempre de exército E também outra coisa Nós queremos fazer Evoluir esse cara Evoluir esse cara aqui Tutu Raposa do deserto Seria interessante Se pegar montanhista Na verdade Montanhista É bem importante pra gente Se ele pegasse montanhista E adaptável Uau Ele seria lindo Bom, pegamos isso aqui Interessante Hum Eu preciso Fazer melhorias Me lembro exatamente No que agora Vou olhar aqui rapidinho Galera, um segundo Galera, eu ainda não consigo Pegar a melhoria que eu preciso Aqui, tá A gente vai dar uma segurada Daqui a pouco a gente vai Recrutar um agente E deixa Nossas fábricas Trabalhando aqui Então Nossa prioridade Deixa eu deletar Esse aqui Defesa encurralada Boa Mora, né Vamos tentar pegar isso aqui Vai fazendo pontos Enquanto isso Uma das coisas Que eu gostaria de fazer Eventualmente É isso aqui Aquilo ali A gente vai precisar Tudo bem Eventualmente A gente vai precisar De equipamento de suporte Vamos começar a fazer isso Eventualmente A gente vai precisar Bastante pontos Poder político Isso é bom Ruxando ali Isso também é bom Propaganda de guerra agora Não consigo fazer Promessa de paz Essas coisas ainda não Espera em russo também não Ok Estamos no caminho, galera Daqui a pouco a gente pode Recrutar Daqui 14 dias, ok Ok, ok, ok O cara aqui não está confiante As divisões não estão em posição Está se preparando Os arreios tensos Enfim O cara não está Nada feliz Nada achando que ele pode De fato Fazer essa conquista Aqui Esse cara Ele realmente Colocou muitas divisões De que jeito Mas ele colocou O que é Deveras interessante Deveras interessante Vamos Quem é você? Você é infiltrador E durão Infiltrador e durão Me parece bom Você, por favor Vamos primeiramente Escolher Construir Uma spy network Aqui Eventualmente Nós vamos fazer outra coisa Mas por enquanto A gente precisa da spy network Ok É bom Uma das coisas Que poderia ser interessante Também Seria começar A Encriptor Ah, eu ainda não posso O departamento de criptologia Ainda não está pronto Eventualmente vai estar Vou descer mais Ok, beleza Ainda não consigo Ter fábricas o suficiente Infelizmente É É a vida Nós estamos Estamos Construindo você Ok A gente construiu você Eu quero mais uma dessa Por favor Sinceramente Fábrica civil É extremamente importante Extremamente importante Para a gente ter silêncio Utilização total Eventualmente vai ser importante Mas Por enquanto Não E alistamento Estendido Também vai ser importante Mas por enquanto Eu não quero me preocupar Não posso fazer propaganda De guerra ainda Alguns dias ainda Para terminar Tô achando Que nesses primeiros Exércitos aqui O máximo Nós vamos conseguir fazer É colocar algumas Artilharias Na mão deles Mesmo Mais do que isso Vai ser impossível Tá Tava segurando um pouquinho De pontos Porque se a gente conseguir Não vai dar Não vai dar Vamos colocar isso aqui A gente vai mover 223 do depósito Então coloca a artilharia Na mão desses Thank you Artilharia Eu tinha Suficiente Para todo mundo Não tem o resto Normal né galera Ah importante 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 Eu quero Alumínio Que eu preciso Alumínio É para Equipamentos de suporte Mas eu não vou gastar Uma fábrica Por causa de um alumínio Não Apesar de ser interessante Mas eu não vou gastar Não Produzindo uma artilharia Por dia Que é maravilhoso Deixa essa fábrica Esquentando Tá bom Já tá no máximo Também Tá ok Paninha de manutenção Isso é muito bom Engenheiro do Recon Aqui seria o que Nós deveríamos ir Eu só não sei Se eu vou ter tanto Equipamento de suporte Então nem vou pegar Isso aqui por enquanto Seria interessante Por exemplo Pegar mais tecnologia Ou pegar isso aqui Mais tecnologia Por enquanto Eu estou Ok Vou pesquisar um pouquinho Mais rápido Lembrando que Com essas nações Querendo ou não Galera A gente fica muito Para trás Tecnologicamente falando Por causa dos espaços Muito pouco espaço De tecnologia Infelizmente O lugar aqui é um péssimo Lugar de força O lugar aqui é um bom Lugar de força O lugar aqui é um ótimo Lugar O lugar aqui é um ótimo Lugar Aqui eu tenho capital Aqui até Acho que dá Para furar Essa barreira aqui Vai ser complicado Mas acho que dá Seria interessante Que esses caras Treinassem Bem interessante Esse passagem E seria interessante Também Dar deploy Mais alguns Tem um pouquinho De tempo Desrazoável O Japão Bom Quanto você gosta De mim Muito 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 E eu não acho Que eu conseguiria Mandar o diplomata Para você Eu vou Eu vou manter na China Sorry Eu não quero parar De ganhar Essa experiência De exército Não Nossa infraestrutura Boa Agora o slot de pesquisa Pegar esse slot de pesquisa Me deixa bem mais feliz Mas essa experiência De exército É muito necessária Realmente necessária Ele vai Fazer coisas boas Render bons frutos Para a gente Eu prometo Cavalinho Por favor Ele vai parar Por favor Vai para lá Eu tenho atrito Só de andar Que não é bom Vamos ver se ele vai ficar parado Aqui Automaticamente Andou Automaticamente Andou Então Vou pegar Um cavalinho Descer para cá E já é o suficiente É E já é o suficiente Já fica feliz De ficar aqui Ah Um cavalinho ali Eu estou feliz Eventualmente Eu vou mudar de lugar Mas tudo bem Exército Quer Deus O indicativo Terminou Em teoria A gente já tem que Declarar a nossa guerra Tá Em teoria A gente já tem que Declarar a nossa guerra Deixa eu ver se tem Alguma coisa aqui Terminando Tem esses dois Deployment aqui Acontecendo Vamos fazer eles Fazer eles Vamos parar de treinar Deixa esses caras Recuperarem Hum Deixa eu vir pra cá também Vou recuperar aqui Segurar aqui Segurar aqui Para eles não andarem De lugar Enquanto eles recuperam Ali Perfeito Ok O que que acontece Galera It's time É hora de a gente Declarar a nossa Primeira guerra Não vai ser uma guerra Extremamente fácil Mas não acredito Que vai ser uma guerra Extremamente difícil Isso também Bom Não deu tempo De fazer muita coisa Aqui Eu já vou trocar Esse cara De lugar Right away Trazer ela pra cá E eventualmente Nós vamos fazer Algumas coisas aqui Por enquanto aqui Não dá pra fazer nada Então isso aqui A gente vai ter que ganhar Na raça mesmo Galera Espero que tenham gostado Mais que eu aprendi Aquele abraço Do Aka E até breve Tchau Tchau